Oi! Eu já compartilhei diversas receitas de maionese e patês veganos aqui no canal e como o pessoal gosta muito, sempre que dá eu trago mais uma opção diferente pra cá. Essa maionese de inhame é muito gostosa, levinha, não vai ole e sim um pouquinho de azeite e é uma opção mais saudável pro dia a dia. Cozinhe 300g de inhame cru como preferir, seja na água quente ou no vapor. No final vai render cerca de 1 xícara e meia de inhame cozido. Coloque esse inhame no liquidificador, adicione 4 colheres de sopa de azeite, 1 dente de alho pequeno, 1 colher de sopa de suco de limão, tempere com sal e pimenta a gosto. Bata tudo até ficar uniforme e está pronto! Essa maionese ela é ótima pra servir com lanches, torradas, pães e se você quiser pode deixar ela temperadinha, adicionar azeitona, tomate seco, salsinha picada e se você não quiser colocar o dente de alho, se quiser fazer ao contrário e deixar ela mais neutra, pode fazer sem problema nenhum. Essa receita rende pouco mais de 1 xícara e pra guardar é só você colocar em um potinho fechado que ela aguenta na geladeira por uns 4 dias. Se você quiser dar uma olhadinha nas outras receitas de maioneses veganas que eu já compartilhei aqui no canal, como a de couve-flor, de tofu, de rúcula e de abacate, eu deixei os links aqui na descrição. Espero que gostem e bom apetite!